Dona Silvanetti, qual que é a importância de um trabalho como esse, realizado pelo Ministério Mudança de Vida, corredor de carros, ungindo, profetizando a próxima conquista? Eu acho muito importante, porque é pela fé que a gente conquista no dia a dia, na luta, né? E assim, o senhor sempre tem honrado, sempre está honrando, eu sou do Ministério desde 96, e desde lá pra cá eu sempre tenho conquistado em todas as áreas, e esse é mais um trabalho abençoado, né? A senhora me dizia que passou num trabalho igual esse, e determinou, e Deus foi abençoando, e a senhora teve uma nova conquista? Tive, tive até esse carro zero aqui, que a gente também já está profetizando o outro, e Deus tem honrado, tem honrado sempre. Feliz e abençoado? Amém, em nome de Jesus.